Olha, vou mostrar essas roupinhas para vocês, roupas que eu uso geralmente quando estou solteira, que com o marido não posso andar assim, porque ele não deixa, ele não gosta, ele tem ciúme, proíbe. Daí eu deixo aqui na casa da minha mãe essas roupas. Então olha, eu tinha vários desse aqui, felizmente eu fui desfazendo, olha como estou suada. Sainha assim eu amo, nesse calor então. É assim de salto, eu sou muito alta né, eu tenho 1,86m, eu quase não uso salto. Gente do céu, olha como eu estou suada. Vou pegar outra para vocês verem. Olha meninas, outro look, mas esse aqui eu uso com outro chuteão ou sem, tá? Não é com esse chuteão, é que eu só estou experimentando para vocês darem uma olhadinha. Qual o look que eu vou? Olha, com esse chuteão não está caindo bem não. Minha amiga convidou eu para o aniversário dela, uma festinha bem básica, mas vai, as meninas vai tudo, sabe? Daí eu vou com uma dessas roupas. E agora daqui para frente quem vai mandar ninho sou eu. Vou deixar o homem mais ficar mandando ninho não. Onde já se viu mandar até na roupa que a gente veste? Agora na hora de pagar as contas quem tem que pagar sou eu, sozinha. Então, o que vocês acham? Aquele look ou esse? Claro que eu não vou estar com esse chuteão, né? Olha. Eu estou experimentando com a bota, gente, porque vai estar meio fresquinho, né? A noite. Então daí eu vou com a bota. Vai ser nesse final de semana. Olha, qual vocês acham melhor? Vou ver se eu experimento o outro e vou mostrar para vocês. Olha, meninas, só desconsidera o chuteão, tá? O chuteão e o suor, né? Olha como eu estou suado. Fora isso, essa saia aqui é de napa, tá vendo? De couro, olha. Olha, essa eu não gostei, não. Eu tenho uma blusinha, um corset preto, que pá! Talvez eu vou com ele, então, se eu for com essa saia. Mas eu acho que eu vou com a primeira roupa. É um aniversário churrasco, tá? Assim, é... É a galera nossa, sabe? Então, não tem problema de... As meninas vai tudo assim. Por isso que eu vou. Se fosse uma coisa mais família, né? Eu ia com outra roupa, tá, gente? Mas é uma coisa assim, que se eu ir toda tampada, as meninas chegam lá e estão todas mostrando, né? E só eu. Olha como eu estou suado. Então é isso, tá? Comenta aí qual vocês preferiram. Eu gostei da primeira.